Chegou a hora de aproveitar a vida com muita potência. Você pode ser o ganhador dessa Ford Ranger. Mais forte e robusta, como você nunca viu. Uma Ranger preparada para qualquer desafio. Com tração 4x4 e motor turbo, a diversão e a adrenalina não tem fim. E não para por aí. Com muito conforto, bancos personalizados, teto solar, ar-condicionado e volante de camurça. Esse é o seu momento de sentir uma experiência diferente de tudo. Clique no link do vídeo, compre e-book e concorra. As ruas jamais serão as mesmas. Promoção segura e com prêmios exclusivos. Só retornar faz. A 4x4 está a alguns cliques de vocês. A retornar ao longo de quase 10 anos de história já impactou vidas por todos os cantos do Brasil. Somos movidos por um único propósito, transformar vidas. Com o Instituto Retornar, milhares de vidas já foram impactadas. Por meio de nosso trabalho incansável de amor e fé. Conheça mais da nossa missão. Faça parte dessa história você também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.